Quando você foi embora Vê se noite eu me errei Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar E a casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Nem tempo pra falar Sou tua voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais A morte Tenho muito o que viver Querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sumiu Hoje faço Meu braço Sou tua voz Sou tua voz Nas estradas E eu não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Aleluia 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 Obrigado.